Quando o narcisista perceber a sua desconfiança sobre a situação ele vai acelerar o descarte. O ato do descarte é uma passagem ou um acontecimento que sempre estará previsto e planejado pelo narcisista com a maior frieza e naturalidade. Para ele não será nenhuma novidade dentro do relacionamento. A hora de acontecer, seja mais cedo ou mais tarde, dependerá do comportamento da vítima e não obrigatoriamente dele narcisista por incrível que pareça. Tudo dependerá se a vítima será uma boa vítima ou uma vítima rebelde e arredia na visão do abusador. Incrível mas o narcisista terá a audácia de classificar a sua vítima como sendo uma boa vítima ou péssima vítima. Quase que inacreditável mas o narcisista usará demais esta monstruosa observação a te avaliar. Ao iniciar um relacionamento amoroso é natural que você primeiramente deixe se atrair fisicamente pela outra pessoa. Mas em sequência é também natural e até necessário que você busque saber e se preocupe com a origem desta pessoa. A moral, a família, a maneira de pensar e de ver as coisas. Enfim um conjunto de características que irão indicar para você com quem você estará lidando, convivendo e se relacionando daí por diante. E você espera que tudo esteja certo e venha a durar com harmonia. Este é o sonho de toda pessoa em parte de bem. Mas tudo isso visto pelo ângulo do narcisista é completamente o inverso e um verdadeiro horror. O narcisista não vai se preocupar com seus valores e sua moral. Para ele vai importar apenas o suprimento que você terá a oferecer. É bem provável que o narcisista já tenha feito uma minuciosa pesquisa sobre você por todos os meios e principalmente nas redes sociais. Tanto que no início você irá até se assustar com tanta feneza e bajulação. Quando o narcisista chegou até você e assinalou para um romance tenha certeza. Ele ou ela estava no desespero por uma vítima. Algo qualquer deve ter acontecido recente na vida do narcisista e as fontes de suprimento já estavam ficando escassas ou até as secaram. Por isso se você analisar com frieza vai se recordar que o narcisista não foi muito cauteloso e não mostrou qualquer dúvidas para engatar o namoro. Dentro de poucas horas ele ou ela já dizia te amar e que você era um anjo bom vindo do céu para o resto da vida. E tudo acontecendo muito rápido e sem qualquer atrapalho. Mas para que o início possa dar certo e se concretizar sem qualquer problema o narcisista vai passar para você a ideia de que ele também é um anjo bom. Um ser maravilhoso e perfeito. Fiel e verdadeiro. De caso pensado o narcisista enalteceu você e se esforçou em passar uma imagem das melhores sobre ele. Para te impressionar e não deixar qualquer dúvidas de que este seja o amor perfeito. Um anjo encontrando outro anjo. A partir da conquista o narcisista vai tentar se vigiar o máximo e o quanto puder para não mostrar o seu lado obscuro e real. O narcisista vai torcer para que você seja uma boa vítima. Calada. Submissa e indefesa pois ele precisará de suprimento por um bom tempo e para isso precisa ter alguém onde possa destilar seu veneno. Depositar seu lixo e descarregar todas as suas maldades e fraquezas sem atrapalho. A sua qualidade de vítima será o termômetro regulador de quanto tempo o relacionamento poderá durar e de quando o inevitável descarte irá chegar. Na cabeça do narcisista será. Quanto tempo ele vai te tolerar e quando terá que fugir de você. Pois não poderá haver discordâncias. Cobranças. Você não poderá fazer qualquer questionamento direto ao narcisista ou até mesmo indiretamente referente a fatos qualquer no qual ele esteja ligado e faça parte. A vítima terá de transparecer que tudo do narcisista é o mais correto e digno de ser seguido e copiado. Mas o narcisista fez você acreditar em tudo isso e a ver essa falsa imagem dele ou dela. E por um longo tempo você estará atendendo as suas expectativas. Os deslizes e as falhas do narcisista começarão a acontecer e a se repetir com você achando tudo normal. Este é o pensamento do abusador. Que você venha a aceitar tudo calado. O narcisista consegue colocar uma certa cortina de fumaça em sua frente e você não conseguirá enxergar as coisas com nitidez. O tempo vai passando e o narcisista percebe que agora poderá ficar mais à vontade sem ter que se vigiar e se policiar tanto. É a partir daí que a desvalorização poderá ser excessiva e muito explícita. E algumas vítimas mais ligadas e atentas irão perceber o jogo e começar a ficar de pé atrás. A sua intuição não se engana. Pois realmente tem algo muito errado acontecendo e que somente agora começa a se elucidar. Agora você não estará mais disposto ou disposta a tolerar tantas barbaridades e desequilíbrio na relação. Você começará a dar sinais de resistência e poderá agir com forte reação. O narcisista já viu que você acordou e ele não terá onde se defender. Faltará a ele o mínimo de argumentos. A única coisa que restou a ele é tentar te culpar por tudo e tentar te denegrir e te diminuir. O descarte que aconteceria de qualquer forma mais cedo ou mais tarde. Agora com a sua reação se antecipou e se tornou urgente para ele. O narcisista não vai querer achar uma saída diplomática e civilizada. Se explicar e se retratar não cabe a ele ou a ela. O narcisista não consegue reconhecer quem rouou. Não consegue pedir desculpas e não saberá continuar um relacionamento com conversa e conciliação. Você até vai tentar fazer o narcisista rever conceitos. Mas sem sucesso. Neste momento para ele ou para ela somente restou te descartar e fugir da responsabilidade. A covardia e a falta de caráter falará mais alto. Enfim o descarte fará sempre parte do filme. Mas a hora de acontecer vai depender de até quando você suportar o abuso. Em muitos casos o descarte é feito mesmo sem qualquer reação prévia da vítima. Quando o narcisista se enjoar da vítima e não mais ter como fonte de suprimento. Ou porque encontrou fontes melhores o descarte virá também sem aviso. Portanto se a vítima acordar e se rebelar irá adiantar o descarte. Mas se essa vítima for submissa e aceitar todos os abusos. Será também descartada da mesma forma mais tarde. O narcisista não deixa qualquer escolha. Obrigado por assistir. Se você gostou curta o vídeo e compartilhe. Inscreva-se no canal. Reflexão e Luz.